Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais uma partida Música Música Bora, bora, bora Música 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 Ah. Ninguém vem ajudar, ué. Cadê a galera? Cadê a galera? Ah, velho. Esse jeito não dá, né? Os caras escondidos. É isso aí. Vamos soltar isso. Vamos soltar isso. O que é isso? Porra, velho. Ah, vou morrer de novo. Que sacanagem, olha. Vamos lá, velho. Eu não vejo nada com esse enrelhamento aí. Cara no alto. Nossa senhora. É quando resolve fazer a vaca ação, né? Que sacanagem é isso? Isso deveria lhe apelhar. O inimigo encontrado. O inimigo encontrado. Vai, meu filho. Nossa, ele arruma... É uma limpeza para andar. Nossa nuvem de poeira não está deixando eu enxergar nada cara, nada. Estou no enxergar alguma coisa. Legal! Achei! Ficou, fiquem! Ficou, bem-vindo! Ficou, sim. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, Snipe! Caralho de Snipe, viu? Tem que ser Snipe? Me assusta! Ah, mas que carniça, mano! Os cara nem vê a gente direito, os cara já tá... ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso que deu aí? Ah, mas que porra é essa? Ah, velho. Esses caras brotam num lugar, velho. Que que é foda. Esses caras satana. Ah, velho. Deploying Lethal Let's lock this down I'm down I need help Get up, on your feet Lethal out Rebooting This ought to slow them down Get me up Look, look at the time Behind us Behind us But, you didn't kill the guy? Ah The guy's alert They didn't kill the guy Who left the guy to come to kill me? Oh, this guy's a bitch The guy's alert What the hell? Para correr ele é bom, não é? Foda, o cara dá um tiro, já era. Ah, velho, olha o que os caras brotam, cara. É muita sacanagem isso. É, tá bem. Não, não! Deploying Letho! Deploying Letho! Let's lock this down. Deploying Letho! Letho out! Letho out! Vamos lá, vamos lá. Ah, velho! Ai, ai, ai! Ah, mesmo cara comprado? De novo, velho! Que saco, hein? Porra, velho! Cara comprado é uma carniça! Ó, avacação! Marca onde é que a gente nasce! Vem aqui! O inimigo está encontrado! Isso deveria ser acalhado! Não pode fazer isso! Não pode fazer isso! Já está! Isso deve ser acalhado! Ah! É velho, o cara comprado aí tá osso, tá osso, carnice de cara comprado. Como é que você vai conseguir? Como é que você vai conseguir? Vamos lá, vamos lá! Ah, o Snip. Um tiro, velho! Desenvolvindo o Lotho! Ué, eu vi! Ah, o Snip. Um tiro, velho. Ah, não dá pra jogar não. Não dá pra jogar. Me comprado, não dá. É, esses caras comprados, tá foda. O cara vai lá, gasta 200 reais num personagem só pra estar roubando. Ah, dá pra desistir, velho. Deploying Lethal. Ah, não tem boca não. 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 Tchau. 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 This oughta slow him down. Deploying Letho! This oughta slow him down. Deploying Letho! Deploying Letho! This oughta slow him down. Deploying Letho! Deploying Letho! Deploying Letho! Deploying Letho! Deploying Letho! Ah! Ah! Deploying Letho! Deploying Letho! This oughta slow him down. Deploying Letho! Deploying Utility! Deploying Letho! 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 Let's lock this down. We're going home! Get me up! a minha arma não mata, mas a dele mata, ah lá, matou, matou dois, três, isso aí, continua e não rouba. Corra meu filho, você não sabe correr aí. Foda, né? 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 Foda. Foda, né? Foda, né? Foda, né? Foda, né? Aqueci aqui, olha. Não dá, né velho? Três contra um. Trava mesmo. Vai dando lag. Vai. O lag não é nem por causa do jogo, tá galerinha? É só por causa da... Deploying Letho! 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 Deploying Letho!